Neste domingo, Tisha B'Av, dia 9 de Av, dia de luto para o povo de Israel, um dia de jejum completo, desde o sábado à noite até o domingo à noite, dia em que não calçamos sapatos de couro, não nos lavamos, o dia em que foram destruídos os nossos Batembegdashot, os templos sagrados em Jerusalém, o primeiro templo através dos Babilônias e o segundo templo através dos Romanos. Um dia também que os judeus foram expulsos da Espanha na época da Inquisição e outros acontecimentos do mesmo gênero. O dia de Tisha B'Av é um dia que devemos meditar sobre a causa da destruição do templo, como dizem nossos sábios de Sagrada Memória, que a razão da destruição foi o Sinat Hinnam, o ódio gratuito, e o remédio para a reconstrução do templo é a Avat Hinnam, o amor gratuito. O dia de Tisha B'Av é chamado de Moed, pois nesse dia, dizem nossos sábios, nasceu Mashiach. E após a revelação de Mashiach, esse dia se transformará num grande Yom Tov, um dia de alegria. Nesse momento, devemos receber sobre si novas resoluções sobre o cumprimento das mitzvot, fortificar o nosso estudo da Torá e caridade, um especial ênfase na mitzvah de Avat Israel, amor ao próximo, que transformará esse dia num dia de sasson e simchá, um dia de alegria. Tisha B'Av é um dia de alegria.